Oi, 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 pessoal! Boa noite, tudo bom com vocês? Hoje a bagunça tá geral aqui, não reparem, tá muito, muito bagunçado mesmo, porque não tá dando. Mas, bora lá! O dia hoje foi, novamente, de fechar a caixinha, graças a Deus, mesmo quando a gente tem uma caixinha pra fechar, a gente precisa comemorar, porque o tempo que a gente tá vivendo agora é complicado, viu? Então, comemorem aí, qualquer vendinha que vocês fizerem, comemorem, tá bom? A correria de sempre, né? Mostrei, lancei um molde hoje novo, vou mostrar pra vocês aqui, ó, esse daqui, ó, de corujinha. Lembra o vídeo que eu fiz de coruja? Que eu fiz manual, já tem aí no canal. Aí me deram ideia de fazer a coruja. Olha só, tirei já no molde, ó, essa daqui, deixa eu ver se eu fizer assim, se melhora. Não, né? Ó, essas duas aqui foram nesse molde de coruja, tá bom? O molde corujinha. Lancei esse molde, tava fazendo foto dele e fiz um miniaturinha também dele, olha só, que bonitinho. Esse aqui sem pezinho, esse aqui com pezinho. Bonitinho, né? Aí esse é um molde bem pequenininho, que eu ainda vou cadastrar lá no site, tá bom? Então, vamos às perguntas, porque hoje tem muitas perguntas, comentários, né? Vou comentar aí o que vocês me falaram. Tem bastante, então vou tentar agilizar pra não ficar muito cansativo, tá bom? Então, vamos lá, os primeiros aqui. Sempre aparecem os últimos, né? Aulinhas da paixão. Ai, Estera, amiga, hoje mesmo ela me salvou no WhatsApp. Não comentei no outro, mas assisti tudo, sabe que te amo, né? Eu também te amo, minha amiga. Cátia Pereira. Rê, como festas estão em baixo no momento, deixe como sugestão você trazer enfeites de maternidade, afinal crianças não param de nascer. E depois ainda enfeite o quarto do bebê. Boa ideia. Eu trouxe algumas coisinhas aí de... Estão arrastando cadeira lá na cozinha. Vitor, provavelmente. De chá de bebê. A gente tem alguns moldes no site também. E realmente, crianças não param de nascer, né? Boa ideia. Stephanie Guimarães. Oi, Rê. Também comprei o molde Fofurentos. Ansiosa pra ver usando ele. Amo seus trabalhos. Rê, sou sua fã. Ai, obrigada, Stephanie. Vamos lá. O do Fofurentos tá aí na lista. D.N. Artesanato. Estou iniciando há um ano, apaixonada pelo biscuit e seus trabalhos estão lindos. Muito obrigada. Ai, eu que agradeço. Eva Aparecida. Olá, Rê. Tudo bem? Gostaria de saber qual verniz você usa e em quanto tempo de secagem para passar na peça. Obrigada. Então, Eva, eu não uso verniz. Não uso verniz nenhum. Até em potes de cozinha, quando eu fazia, eu não usava verniz, porque algumas vezes eu usei o verniz geral. E eu não... Ele fica muito brilhoso. Eu não esperei a secagem completa. E acaba que não seca completamente por dentro, porque o verniz cria um filmezinho em volta, né? E eu... Mesmo os potes que eu fiz, que eu tenho, sem verniz nenhum, eu lavo eles na água e sabão, deixo secar no sol e não estragam e nem soltam. Agora, se tiver alguma coisa pintada, blushzinho e tal, com a água solta. Então, é bom usar o spray... O verniz spray fosco, que aí não dá aquele brilhão. E o de pincel também pode ficar marcado de pincel, então vocês usam o spray, tá bom? E assim, quanto tempo... Varia muito de região pra região, porque tem lugar que seca mais rápido, tem lugar que demora mais. A peça tem que estar completamente seca, esturricada de seca pra passar verniz. Senão, ele corre o risco de embolorar, de não secar por dentro, tá bom? Rosângela Maria. Boa noite, Rê. Adoro seus vídeos, te admiro muito. Faço biscoi há um ano e você é minha inspiração. Que Deus continue te abençoando e muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos conosco. Beijos e boa noite. Obrigada, Rosângela. Que eu possa continuar aí por muito tempo ajudando vocês, é o que eu pretendo. Rosane Lannes. Você é ótima, eu também particularmente não gosto de maquiagem, no máximo um batonzinho. Grata por compartilhar seus conhecimentos e suas ideias. Aí ela tava falando do Vitor, né? Que falou que não gostou da minha maquiagem. Lívia Mota. Reamo seu canal e sigo você há muito tempo. E vez ou outra revejo os vídeos antigos, pois amo seu jeito de modelar, ensinar e dividir conosco seu dom e talento. Mas o que mais me deixa feliz é ver como você mudou e para melhor. Seu jeito de lidar com muitas coisas está mais madura, mais segura e principalmente impondo seu posicionamento. Fazendo valer o que você é. Isso é muito bom. Obrigada. Bom, eu trabalho com mil e um tipos de artesanatos e o biscoi é o que trabalho desde criança. Ter você como inspiração é muito importante em todos os aspectos, tanto pessoal como profissional. Continue grande como pessoa, grandiosa como profissional e sempre com Deus diante de tudo. Você é minha preciosa. Edith. Ah, se gostei do estilo do vídeo, eu amei. Não tem problema ficar grande não. Assisto tudinho com muito amor. Obrigada, Lívia. Quanto carinho numa mensagem. Agradeço muito. Realmente, conforme os anos vão passando, a gente vai amadurecendo, vai se posicionando, aprende a dizer alguns nãos, né? E a gente continua e eu continuo trazendo tudo o que eu posso para vocês. Obrigada de coração pelo carinho. Emília Carvalho. Amo seus vídeos, sua delicadeza, seu jeito de ser, seu trabalho é lindo. Aprendo muito com você e as dúvidas é que continue sempre, Deus continue te abençoando. Ai, obrigada, Emília. Se eu puder, estou aí. Deixa eu ver se eu pulei algum aqui. Pulei. Kátia Portilho. Portinho. Oi, Rê. Te admiro muito e em todos os sentidos. Que Deus possa te abençoar sempre. Beijos. Obrigada. Amém. Fabiana Alves. Oi, Rê. Amo esse formato de vídeo porque não precisamos parar de trabalhar para assistir. Vamos trabalhando e te ouvindo. Beijos. Realmente, Fabiana, eu também gosto muito desses vídeos que dá para a gente ir modelando e escutando de vez em quando a gente dá uma olhadinha, né? Eu também gosto. Cissa Furtado. Amei, Rê. Seus vídeos são maravilhosos. Vão acompanhar tudo. Obrigada. Só que cada dia o número de comentários cresce, gente. Aí o vídeo vai ficando mais longo. Não sei se vocês vão continuar gostando. Vamos ver. Manuela Leite. Rê, você é benção de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe muito. Obrigada. Amém. Annelise Ribeiro de Carvalho Orlando. Boa noite. Sou sua fã e me inspiro sempre em seus trabalhos. Queria saber sobre resinar óleos. Ah, Annelise. Obrigada pelo carinho primeiro. O que eu uso é isso aqui, ó. É esse gelzinho aqui, 3D Arte. Se eu não me engano, compra no Mercado Livre, tá bom? Ele vem com essa lanterninha. Nem sei se ela tá com pilha. Acho que tá sem pilha. Agora, ó. A gente passa esse gelzinho no olho. Dá um pinguinho pra ele ficar meio relevinho. Põe a luzinha até ele endurecer. E aí depois usa no olhinho. Dá certinho. Aqui, ó. Agora ela ligou, ó. Tá vendo? Olha, eu fiz isso com esse olhinho aqui, ó. Dá pra ver? Será? Tá perfeitinho aqui, durinho, sequinho. Parece resinadinho. É isso que eu uso. Esse gel aí não é baratinho não, tá gente? É bem carinho. Mas ele compensa porque dura muito. Atelier Rafa Biscuit. Eu amo seu trabalho. Quando eu comecei há alguns anos, eu me inspirei em você. Você nos dá dica de como organizar... Você pode nos dar dica de como organizar a agenda de pedidos. Oi, Rafa Biscuit. Obrigada. Então, nos vídeos de organização... Desculpa, a gente comeu agora. O que eu tava fazendo antes, eu falei um pouquinho sobre isso. Agenda de pedidos, pra você organizar, primeiro. Você precisa saber a quantidade de coisas que você consegue fazer numa semana. Depois de você saber numa semana, quanto que você consegue fazer num mês. E aí você vai fazendo. Porque depende muito do tempo que você tem disponível, pra poder estar trabalhando. Pra você ver o quanto de encomenda você pode pegar. Entendeu? Pra você estar ali organizando a agenda. Sempre anota tudo e todos os detalhes na agenda. Inclusive, anota o número de telefone, porque aconteceu comigo algumas vezes. Da encomenda ser no WhatsApp. Aí eu fui lá e anotei no caderninho, mas eu não salvei o número. E o meu WhatsApp apagar tudo dá aquele ruim quando dá pouca memória e tal. E eu não tinha mais o número de telefone da pessoa. E foi um horror, aconteceu algumas vezes. Então, anotem o número. Mesmo que vocês estejam conversando no WhatsApp, anota o número na encomendinha, tá bom? Josiane Dias. Passei a modelar melhor depois que comecei a ver seus vídeos. E hoje minha modelagem está melhor. Obrigada. Ai, que bom. Fico muito feliz. Eu gosto de ensinar assim, bem devagarzinho, mostrando bastante. E agora os últimos vídeos têm sido bastante de molde, porque é o que eu tô trabalhando no momento. Não tô com muita encomenda. Então, tem que ser o que a gente tá fazendo aqui. Mas a gente tem muito, muito, muito vídeo só manual aí. Se vocês forem lá no início do canal, tem muita coisa. E eu fico muito feliz de ver o crescimento de vocês. Mara Santana. Amando cada dia mais. Deus continue te abençoando. Obrigada, Mara. Mara tá sempre por aqui, sempre comentando. Larissa Pecorari. Oi, Rê. Tudo bem? Espero que sim. Poderia dizer um pouco mais sobre vendas com cartão online? Então, gente, eu uso o PagSeguro. Não sei se vocês já têm conta no PagSeguro. Você vai lá. PagSeguro.com.br Cria a sua conta. Aí você vai cadastrar a sua conta no banco. A conta tem que estar no teu nome, tá bom? O PagSeguro, ele tem que estar, pra ele depositar, é o titular da conta do banco. E aí vocês vão lá. Tem uma abinha, assim, vendas online. Lá no PagSeguro, na sua conta. Aí tá assim. Emitir... Como é que é o nome, gente? Deixa eu ver se tá aberto aqui. Vendas online. Solicitar pagamento. Aí, nesse solicitar pagamento, você clica nele. Ele vai pedir um e-mail pra onde vai. É sempre por e-mail. Aí você lista os produtos, o valor. Ele vai mandar pra pessoa. A pessoa vai pagar. Vai ali pra sua conta do PagSeguro. Aí, só que o PagSeguro, ele demora 15 dias pra te dar o dinheiro. Que é pra se houver algum problema, se a pessoa reclamar e tal, teria como, tem como. O PagSeguro ressarcir o valor pra ela. Abre disputa, né? Mas se for tudo certinho, com 15 dias o PagSeguro te entrega o valor. E aí você pede pra depositar nessa sua conta. É muito simples. Eu uso o PagSeguro. O PayPal também funciona da mesma forma. Tá bom? Acho que era isso. A pergunta, né? Deixa eu voltar aqui no vídeo. Josiane Dias. Obrigada por responder meu comentário. Deus abençoe e amo, amo seus vídeos. E foi através de você que comecei a sonhar com o meu ateliê. E agora está saindo. Sua simplicidade é demais. Deus abençoe sempre. Ateliê Biscuit com amor. Ai, obrigada, Josiane. Eu fico muito, muito feliz quando eu vejo vocês montando o cantinho de vocês. Construindo o sonho de vocês. É de pouquinho mesmo. Vai devagarzinho que vai dar, tá bom? Juliana Camilo. Eu vejo todos os seus vídeos. Não perco um. E te acompanho no Instagram. E acabei de receber uma caixinha com os moldes seus. Louca pra testar. Ai, que legal. Gente, quem não me segue no Instagram, vai lá me seguir. Preciso voltar aos meus seguidores que pôs-se, né? Que legal. Espero que você goste bastante dos moldes. Bia Andrade. Oi, Rê. Tudo bem? Amo seus vídeos. E por mim, poderia fazer todos os dias. Trabalho te ouvindo. E várias dicas que você dá são muito proveitosas. Amo os vídeos de rotina também, que nos inspiramos em suas peças. Que são lindas. Ansiosa pela chegada dos meus moldes. E guardar mais uma caneta. Que tudo. Com todo cuidado. KKKK. Todo mundo ri quando eu falo. Cuidado com a minha caneta da Regione Kézia. Beijo, lindona. Te aguardo no próximo vídeo. É, gente. Quem compra lá no site, sempre ganha uma caneta. E eu tento mudar os modelinhos. Pra... Pra pessoa poder colecionar. Que legal, Bia. Elisângela Loureiro. Amo seus vídeos. Eu trabalho e fico assistindo você. Tipo, minha amiga de todos os dias. Ah, isso que eu quero. Ser amiga de vocês. Passo minhas peças em biscuit. E a maior parte manual. Assim que tudo voltar ao normal. Principalmente o correio. Vou comprar alguns moldes. Para ajudar nas produções em quantidade. Que Deus continue abençoando. Não pare de fazer os vídeos de rotina. É bom demais. Ai, que bom. Elisângela, fico muito feliz. Muito feliz mesmo de saber que vocês estão gostando do vídeo. Depois vou fazer um daqueles vlogs, né? Que a gente vai fazendo durante o dia. E vou mostrando os pedacinhos pra vocês. Fátima Mendes. Depois pôs as mãozinhas assim e mandou beijo. Beijo, Fátima. Teste, teste. Bom dia, amada. Isso mesmo. Mas você é linda sempre. Obrigada. Josiane Dias. Tem o Luiz Costa Biscuit. Ele faz cada peça linda. Tanto em caricatura como realista e humanizado. Realmente. O Luiz Costa arrasa nas modelagens dele. Coisa mais linda. E tem mais um montão. Tem aquele outro também. Biscuido Louco. Eu esqueci qual é o nome dele. É muito bacana também. Tem uns outros que fazem umas esculturas. Uns dragões. Os negócios. Coisa mais linda, gente. Os meninos estão arrasando aí. Maria do Socorro Negreiro Nascimento. Lindona. Obrigado por seus ensinamentos. Por nada. Faço com muito gosto. Selma Finotti. Oi, Rê. Gosto muito dos seus vídeos. E amo seus trabalhos. Você poderia fazer um passo a passo de luminária? Estou há um tempão sem biscuitar. E não vejo a hora de voltar a produzir. Beijos. Selma, não sei. Como seria a luminária? Não entendi muito bem. Nunca fiz luminária. Vou dar uma pesquisada. Para ver se eu consigo achar alguma coisa legal. Gisele Santana. Tá linda. Obrigada. Hoje eu fiz uma maquiagem de novo. É só que mais simplesinha. Eliane Castro. Rê, obrigada pela resposta. Deus abençoe. Amei o ursinho. Lindo, né? Vou ver se eu trago para vocês. Regiane Farinzena. Bom soninho, Regiane. Que Deus te abençoe. Linda. Beijo. Beijo, Regiane. Teste, teste. Já aconteceu comigo. E sempre vai acontecer. Não tem jeito. Não sei. Devia estar comentando sobre o vídeo. Que doçura doces personalizados. Boa noite. Estou iniciando no biscuit. Tenho aprendido e me inspirado bastante em você. Observe. Também gosto muito da sua objetividade em mostrar os moldes ou coleção. Você faz e mostra logo. Pois tem pessoas que mostram uma peça da coleção um ano antes. KKK. Estou zoando. Não chega tanto. Mas ficam enrolando e deixam a gente tendo quase um ataque do coração de ansiedade e curiosidade. Sabe qual é o problema? Eu não sei guardar a língua dentro da boca. Meu marido fala isso também. As pessoas em volta. Tudo que eu estou fazendo eu gosto de ir mostrando e mostrando e mostrando. E aí eu não sei fazer segredo. Não sei guardar. Às vezes eu precisava fazer. Clélia Martins. Adoro tudo que você faz. Obrigada Clélia. Luciane Pereira. Oi, boa noite. Sim, queremos vídeo? É muito bom. Obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco. Obrigada Luciane. Clélia Martins. Não deixar de pegar os 50% de entrada. Exatamente. Acho que foi a pergunta de o que não fazer no biscuit. Exatamente. Não deixar de pegar os 50% de entrada. Mesmo que seja R$10,00. Pega os R$5,00 para depois pegar de novo. Porque ainda mais quando é valor baixo. A pessoa acha, ah, é tão baixinho que se eu não buscar não tem problema. Tem sim, porque a gente gastou tempo fazendo. Sempre peguem os 50% de entrada. Valdineide Arantes. Boa noite. Quero saber como é que você está no Insta. Pois procuro você e não acho. Que Deus te abençoe. Valdineide, o meu nome lá está. Regiane Kézia Atelier. Tem o A do Kézia e o A do Atelier. Regiane Kézia Atelier. Tá bom? O Atelier. Não é Atelier, não. É, que doçuras personalizadas. Doces personalizados. Oi, Rê. Tem no mercado a nova massa flexível para biscuit. Fala a respeito. Se você já usou. Se sim, se gostou. E dá dicas sobre massas. Eu comprei umas tintas aqui há um tempo. Tinta de PVA serve para tingir biscuit. Ainda não usei. Mas queria saber se posso usar ou não. Então, que doçuras. Eu não usei a massa flexível ainda. Nem peguei na mão. Então, não posso dizer para vocês o que eu achei. Como é e como não é. Não tenho como dizer. Massa é o seguinte. Depende muito, né? Tem algumas massas que são mais molengas. Outras são mais firmes. Eu prefiro as firmes. A Mundo das Massinhas é macia e firme ao mesmo tempo. Então, eu gosto muito. A Fox, ela é firme, mas ela é uma massa dura. Então, para trabalhar, a gente acaba ficando com dor nas mãos. A Policol, eu não gosto muito dela. Porque eu acho ela grudenta, assim. Quando a gente tira do pacote e vai mexendo, ela gruda nas mãos. E não sei mais quais. Tinta PVA. Tinta PVA dá para tingir o biscuit, sim. Só que a massa fica mais farinhenta. Eu não gosto muito. Prefiro os corantes, que a gente... Já são próprios para biscuit. Também aquele Piggy Vento Xadrez. Tinha um aqui em cima. Agora eu não sei onde que está. Mas a tinta PVA, dependendo da massa dá. A Fox aceita muito tingir com a tinta PVA. Já o Mundo das Massinhas fica areienta. Não aceita muito, tá bom? Então, a tinta acrílica que não tinge massa de jeito nenhum. Ficou horrível. Elaine Marquim. Olá, Rê. Obrigada. Você é muito gentil. Pode se dizer uma professora no biscuit. Veja outros vídeos de outras pessoas no biscuit. Porém, não encontrei quem desse informação e técnica como você, ensinando bem, passando várias dicas. Isso é fundamental para iniciantes. Há pouco tempo, comprei os moldes da noiva, debutante e noivo. Ainda não chegou. Estou aguardando, ansiosa. Minha futura Nora me pediu para fazer ela com meu filho no biscuit. Está marcado para dezembro. Se tudo correr bem, devido ao problema que estamos enfrentando no momento no planeta. Tenho uma dúvida. Minha Nora é loira, do tom palha. Devo usar a cor ocre com branco? Desde já agradeço a você. Obrigada demais mesmo. Se puder continuar fazendo sempre esse formato de vídeo, conforme a sua disponibilidade. Vamos todas nós agradecer sempre, com muito carinho, que Deus te abençoe. Oi, Eliane. Obrigada, obrigada pelo carinho, obrigada pela mensagem. Ó, noiva, o molde noiva, debutante e noivo, eu já fiz demonstração aqui, tá bom? Basiquinho, dá para você dar uma olhada lá. O cabelo loiro, palha, é isso aí. Eu usaria a massa ocre misturada com branco. E depois, para dar um tchanzinho, você pode pegar, tem uma tinta no mercado. Ela é metálica, ela é branco-metálico. Mistura ela um pouquinho com dourado e faz uns fiozinhos com a tinta no final, com o pincel, que fica bem legal. Carla Gomes. Olá, Rê. Comecei no Biscuit há pouco tempo e o seu canal foi um dos primeiros que comecei a seguir. Sou de Portugal e falando no tema de cópia, por exemplo, se eu fizer um bichinho ou uma boneca que vi no seu canal, terei que mencionar que me inspirei em você para não ter problema? Ou isso se aplica só a marcas? Obrigada, adoro o seu trabalho, me inspira muito a sua maneira de ser e como explica. Também gostaria de comprar seus moldes, mas é impossível. Beijos para ti, que Deus te abençoe. Carla, que legal, gente. A Carla é de Portugal. Então, com relação à cópia. Existe muito mimimi dentro do biscuit, né? Mas assim, gente, não precisa. Se você fizer uma peça que eu ensinei aqui no canal, não precisa me mencionar, não precisa nada. Eu estou ensinando para vocês, sem problema. Se você se inspirou em alguma peça que eu fiz também na minha página, sem problema nenhum, não precisa me mencionar. Se me mencionar, eu vou comentar lá o maior carinho do mundo, mas não tem necessidade. Só que tem gente que não aceita isso. Tem gente que acha que se você se inspirou na peça dela, você tem que mencionar ela. Até aconteceu uma situação muito chata comigo. A Rebeca ia fazer 15 anos ainda. Foi 2017, eu acho. Eu acho que foi 2017. 2017, eu fiz uma vela, a cliente me pediu, me mandou uma foto, pediu uma vela e aí eu fiz. Só que eu adaptei, o outro era feito aquelas velinhas de rolinho, eu fiz a minha no cortador. Tirei algumas coisas, coloquei outras, segui, me inspirei e postei depois. Quando eu postei, a moça que foi a vela que eu me inspirei, ela ficou muito chateada, falou que eu deveria tirar do meu canal, do meu canal não, da minha página. Que eu devia dar os créditos, mas eu não sabia nem quem era ela. E que ela queria que eu tirasse. Eu fiz uma postagem falando que era dela, que eu tinha me inspirado, mas o pessoal caiu em cima dela, ela não gostou. Foi uma situação bem chata e aconteceu até um processo. Chegou a notificação pra mim, eu tive que entrar com o advogado, eu tive um gasto aí, mas até hoje não deu nada, não sei o que aconteceu, meu advogado continua olhando lá, mas diz que o processo não andou, tem mais de dois anos, né? Mas a gente tem que ficar atento com isso. Mas assim, gente, cópia é quando você copia exatamente da forma que tá, entendeu? Vamos dizer, cópia de molde. Se eu tenho esse molde aqui, alguém compra o meu molde, resina ele e faz o outro exatamente igual, é cópia. Agora, se eu fiz esse molde, alguém viu o meu molde, viu a minha corujinha, modelou no biscuit, fez um molde, é um parecido com o meu, mas não é a cópia do meu, porque ela não resinou, entendeu? É a mesma coisa com o biscuit, a gente não consegue modelar uma coisa exatamente igual a outra. Agora, o que a gente tava falando nos vídeos anteriores sobre as hashtags é de marca. Tem marcas que tem a proteção lá e que você não pode usar porque você é processado, entendeu? Acho que é isso, acho que deu pra entender. Mas isso é um negócio até que me bloqueia, sabe? Me fez tanto mal isso que é ruim até de falar. Annelise Ribeiro de Carvalho Orlando. Tenho quase todos os seus moldes, amo. Tem mesmo, lembro do seu nome. Eu e meu marido que separamos os pedidos. Patrícia Cabral. Oi, Rê. Não sei se você tem dimensão de como seus vídeos ajudam muito, mas queria te agradecer por tudo que você compartilha. Te adoro muito, você é inspiração na minha vida. Gostaria de, quando possível, você fazer um vídeo de ideias para usar o molde gravidinha sentada com as pernas cruzadas. Beijos que Deus abençoe ainda mais a sua vida. Oi, Patrícia. Obrigada, obrigada por tanto carinho. Realmente não tenho dimensão de onde os vídeos chegam, de quanto ajuda. Eu faço os vídeos o que dá no coração e acaba indo bem longe, graças a Deus. Molde gravidinha? Então, eu não sei, eu nunca tentei fazer, porque o molde é em pezinho, né? Para fazer ela sentadinha, eu vou ver se dá, tá bom? Gisele Santana. Oi, boa noite, boa noite, Gisele. Gisele Nascimento. Boa noite, grava o seu dia. Beijos, vou fazer de novo um outro vídeo gravando o dia. Vocês gostam também, né? Jailza Oliveira. Boa noite, você é um anjo nas nossas vidas. Obrigada, Jailza. Que doçura, doces personalizados. Rê, também comprei uma maquininha de cartão, está para chegar. Queria informações suas, se puder, para me ajudar nas vendas, como faço para vender online. Os de entrega do correio, eu já assisti. Preciso criar um site para mim conseguir vender mais? Estou me planejando aqui e vou fazer um Insta e Face somente para o biscuit. Se alguém, se alguém à distância gostar de alguma peça e quiser comprar no cartão, também ainda não sei nada sobre máquina, pois ainda não chegou. Então, que doçuras. Eu não tenho máquina, nunca tive maquininha de cartão, então não sei como te dizer. Todas as minhas vendas, mesmo que o pessoal venha aqui e quer fazer no cartão, é pelo PagSeguro. Mando pelo e-mail, linkzinho de pagamento, a pessoa paga, chega a confirmação para mim e eu libero o pedido. Então, não. Site também não é necessário. Eu fiz o site dos moldes, porque já são produtos... É porque, tipo assim, olha, esse molde aqui é esse molde. Vou colocar lá. Agora, para eu cadastrar todas as lembrancinhas, todas as diferenças, variações, então pode ser um pouco mais complicado. Eu sempre vendi pelo Facebook e pelo Instagram e vendia bastante. E aí, assim, o cliente entra em contato com você, te passa todos os detalhes, você passa o valor. Se ela for pagar por cartão, você pega o e-mail, manda o link lá de pagamento para ela, ela paga. Você entra no site dos correios, calcula o valor do envio. Na segunda parte ela paga, você envia e pronto. Só isso. Não tem necessidade, tá bom? Quanto à maquininha de cartão, eu não tenho o que te dizer porque eu nunca tive. Tá acabando, gente. Só faltam mais duas. Clara Daniele, gostei da ideia das meninas de você pôr mais coisas no site, mas entendo que é difícil. E se as texturas fossem de silicone, fabricação sua? E lança os seus próprios olhinhos, Rê. Quero tudo da sua fabricação. E mesmo que não saia, já amo seus moldes. A qualidade e a eficiência em enviar pra gente. Só tem elogios pra sua lojinha e você, claro. Obrigada, Clara. Ai, que delícia. Então, as texturas no silicone eu já vi algumas pessoas fabricando. Eu nunca tentei, hein? Vamos ver se der certo, mas eu nunca nem fiz o teste. Vou pesquisar um pouco mais sobre o assunto. E os outros materiais, né? Não sei. E aos poucos, por enquanto, a gente ainda não tem condição. Mas, obrigada pelo carinho. Último. Que doçura de novo! Rê, só mais uma, prometo. Pra mim que sou iniciante, com quanto tempo de antecedência eu aceito os pedidos? Como sou iniciante, ainda não tenho noção de quanto tempo devo levar pra entregar a peça. Então, é assim. O biscuit tem o tempo de secagem. E você tem o seu tempo de modelagem. Tudo depende, depende muito. Tem coisa que a gente consegue entregar em uma semana. Tem coisa que eu preciso de um mês. Tem coisa que eu preciso de dois meses. Depende do tamanho da sua encomenda, da quantidade de coisas que você vai fazer. Depende do tempo que você leva pra fazer. E do tempo de secagem. Tipo, se eu for fazer lembrancinhas, caixinhas de acrílico e tal, eu preciso deixar pelo menos uns dois ou três dias secando. Pra entregar durinha. Então, eu preciso acabar dois, três dias antes. Entende? E aí, dali, você precisa saber quanto tempo que você vai levar pra fazer aquela encomenda. Pra você poder dar o prazo pro seu cliente. Deu pra entender? Não tem como eu te dizer dois meses antes, um mês antes. Porque depende. Eu mesmo já peguei coisa na segunda pra entregar na sexta. Porque era só um topinho e daria tempo de secar. Mas... Depende, depende muito de cada um. Tá bom? Então, é isso, gente. Acabaram os comentários. Espero que vocês tenham gostado. Os comentários estão crescendo. O tamanho do vídeo também. Vamos ver até quando a gente consegue. Tá bom? Um beijo. Boa noite. E até amanhã. Tchau. Tchau.